É o mais habilidoso, é um jogador de equilíbrio, um jogador que atua na zona do pensamento, na equipe do Marcílio Dias. Anderson 5, Reginaldo 7, Giovani 8, Edson Rosa número 10. Tem espaço, vai chegando, bola batida. Edson Rosa número 10. O Itajaí, o marinheiro quebrou o jejum de vitórias neste estadual ao derrotar o Próspera por 1 a 0. Gol de Edson Rosa, que recebeu a bola de paulista e chutou para o fundo das redes. 1 a 0 para o Marcílio Dias. O único gol da partida foi o Edson Rosa para o Marcílio no segundo tempo. Final de 2ª, Próspera Zé. E o Edson Rosa sempre bate bem na bola, pé direito, levanta, vai de soco, Eduardo Martini. E veja quem tem o rebote, Edson Rosa, levanta. Agora é ganhar esta partida, ganhar na última rodada e torcer por tropeço. Leonardo Tatarinenses. Metropolitão pelo oitavo na classificação geral. Veja aí a chegada do Rodrigo Couto. Edson Rosa abriu. Bola virada pelo André. Boa chegada. Rasteirinha no meio. O retorno e da classificação geral, veja aí o Marcílio Dias. Tem espaço, vai chegando, bola batida. Edson Rosa, número 10. Aos 33 do primeiro tempo, empaço, o Marcílio Dias. É o poder, a defesa do Havaí. Está podido o rebaixamento. Edson Rosa, direto. De soco, Eduardo Martini. Mais uma vez. Salvando o Havaí. De novo pra você. É aquela vida. Aí tomando posição, Edson Rosa, que bate muito bem na bola. É o artilheiro da equipe com meia do zero e gols do campeonato. Edson Rosa bate bem no jeito e na força. Passa por cima do jogo de Eduardo Martini. É só tiro de meta. Record. Aqui o esporte tem mais emoção. Se passar a final, vai ser uma final daquelas, hein? Edson Rosa, que boa bola lá na esquerda. 45 vai o Edson Rosa. 6 gols do campeonato. 6 gols do campeonato. Para empatar o jogo. Bate para o gol. Goal! Goal! Edson Rosa, de pênalti. Número 10. Aos 45. O gols do campeonato. O gols do campeonato. O campeonato do Marcillo Rias. 3 a 3 a 1. Muito bem encobrado. Você viu que ele é profundo. Parte, perna. Já tinha escolhido o campo. Quando ele sai do lado, ele vem olhando aí. Não tem como jogar. O goleiro não toca, porque ele já tinha a certeza. E tem Eduardo que tá ali o plego direito. Ele é o esquerdo do mundo. Eu tenho tanto amor em meu coração. Não tem que jogar. Nós somos a amor. 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 Vamos, 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 vamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Abriu pro Rogério Pintera, que me deu um jogo, essa força pode bater no gol, que é esse jogo, que caiu a derrubar. Salva o Criciúma de tomar o gol de empate. Aos 34 de novo pra você, uma jogada toda. Aos 34 de novo pra você, uma jogada toda. Aos 34 de novo pra você, uma jogada toda.